Música Yeah! Fala galera, Microsoft na área mano, pra trazer pra vocês o segundo episódio, a segunda etapa de Copa Estaciona Drift de março versão quarentena, beleza? Espero muito que vocês gostem, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal porque é muito importante, demorou? E manos, quem viu a primeira etapa sabe muito bem o que que tá acontecendo aqui, são ainda as classificatórias, a famosa Qualify, tá ligado? E manos, hoje temos outros pilotos, né? Outros pilotos, o Joca aqui também está competindo, vocês viram que eu fui desclassificado na primeira etapa, fazer o que? A minha vida, né? Mas o bom é que eu vou ficar aqui pra vocês de jurado, Vini Vidal é o nosso, é um dos caminhões aqui, ele é um dos classificados pra terceira etapa E o Codbrito ainda vai participar aqui, então vamos lá manos, a primeira bateria, que ó, vou mostrar pra vocês o carro aqui da segunda etapa É o FRT Guima, é o Guima meu camarada, Gustavinho Guima Temos aqui, né? Nós, Luiz Sniper, temos o Arthur Gamer, o Pipoca Gamer, o Plaqueta, que tem muitos anos que não grava, mas tá aí com nós também Vai competir Do lado aqui temos o Alask BR numa BMW, Joquinha de Subaru, lindo, rapaz, que Subaru maravilhoso esse daí O Biel aqui também, que tá num 370, não, 350Z e o Cris One num 370 Mano, boa sorte a todos vocês, espero que entrem só os cabulosos na terceira e última etapa, beleza? Vamos começar então com o FRT Guima, né Guima? Vamos lá Guiminha Guiminha já vai inaugurar a segunda etapa, a Qualify, segunda etapa da Qualify, vai lá Já pode começar daqui já? Aham, você sabe as regras aqui, né? Sim Então vamos lá então Ó, lá vai o Guima, começou bonito, não pegou aqui areia alguma, entendeu? Acho que ele vai arriscar o 8, vai fazer duas Não foi direto, ele foi direto Ah, não, beleza Não, você pode ir direto, mas você tinha que dar ou duas voltas ou um 8 Ah, isso a gente sabia não Sabia não, ó Que merda, hein? É mesmo, é? Beleza, o Guima aqui Se você também não sabe as regras aqui do Cop Estaciona Drift Peço a você que vá lá no primeiro vídeo da primeira etapa Que você vai ficar ciente aqui de tudo o que está acontecendo, demorou? Vamos lá, Chris One na tentativa dele O Guima entrou, chegou a bater, mas deu uma volta só Então vamos lá, Chris Joga lá no que sabe O Chris tentou, quis ir de outro lado Quis pegar o outro lado Pegou ali um pouco de areia Ixi, entrou na areia ali de novo Vai arriscar, arriscou o 8 Arriscou o 8 Rapaz, arriscou o 8 Nossa, pegou, entrou pra dentro da areia de novo Quase bateu na BMW É Pra mim, eu acho que deu o Guima Apesar de eu só ter feito uma volta Uma volta Errou muito mais Errou muito mais Chris One, você está desclassificado, meu amigo Muito obrigado O Guima botou a cabeça dele no jogo, tá ligado? Porque deu uma volta só, mas mesmo assim conseguiu concluir com sucesso Gustavo Guima, por gentileza Vá pro outro lado ali, no estacionamento ali Você está classificado pra terceira etapa Beleza? Ah, deu até uma voltinha Vai, rapaz Me respeita Vamos lá Luiz Sniper, meu querido Versus o Biel Pode seguir, mano Pode seguir, pode seguir Guima, vai pra trás de nós Pra não atrapalhar ninguém É, pra trás mesmo Entre as duas cerquinhas Porque aí o povo atrapalha um ao outro Ô tá, pegou ali Pegou ali que eu vi Pouquinho, mas pegou E o Supra dele está bonito Tá azulzão Opa! Que isso! Sem bater, hein Sem bater Passou um pouquinho Mas não bateu Não bateu Rapaz, que volta do Luiz Sniper, hein, velho Que volta do Luiz Sniper Eita, quebrou tudo Porque é ele que paga o cenário Vai pagar o cenário no final do vídeo Beleza Pra quê? Ó, plaqueta não Biel, pode ir Eu pego o nome do Biel Aparece com o do Plaquê, velho Que viagem Parece mesmo Parece, não parece? Eita Catou ali um pouquinho Mas recuperou rápido Quis meter um 8 Eita, saiu catando ali Os quebrados ali Que o nosso amigo Deixou pro chão Afora É Meus parabéns por ter participado Você já está desclassificado Da segunda etapa Tamo junto, amigo Vai lá Luiz Vai lá do lado do Guima Fica lá bonitinho com ele Beleza Vamos lá Arthur Gamer De Camaro É isso mesmo, velho? Cabuloso Já vai sair sem dó Contra o Joka Vamos lá Arthur Gamer Com o Camaro dele aqui Bonitão Fazendo jus aos Estados Unidos Pegou ali um pouquinho Pegou um tiquinho ali Entendeu? Jogou o que sabe Até agora Vamos ver Vamos ver Meu Ó, ó Perdeu, hein Joka Pegou um tiquinho Rapaz Mas tá lá Tá indo Ó Entrou Chegou a entrar Não bateu Não bateu Entrou Mas entrou na diagonal Não entrou de lado Então Se o Joka passar Na horizontal Ele leva Entendeu? Vocês entenderam mais ou menos O critério do desempate? Então vamos lá Joka Começou a chover Tá lisinho o asfalto pra tu Eita Nós, hein Olha isso Code É Code não É o Code, né É o Code Vamos lá Ó O Joka Bonitinho Filé 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 Das quantas Ó Jogando Bonito Angulando O que sabe Tranquilão 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 É agora É agora Bateu 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 Poxa Joka Deu um toquinho É Joka O Joka já foi até pro lado dele Lá já É Rapaz Arthur Gamer Ó Ó O Arthur O Arthur Desclassificou O Joka Caralho Vai lá Joka Ó Vai lá Joka Vai lá Arthur Vai lá Vai lá Você está Na próxima etapa Amigo Meus parabéns pra você Beleza Vamos lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Aja o coração Vamos lá Então Pipoca Versus Alask Gamer Espera só um minutinho Uma pausa Uma pausa pros patrocinadores Enquanto O Cod Pega o carro dele E o Joka Já coloca o caminhão Fazendo favor Gente Quero agradecer vocês Imensamente Por essas etapas Aqui Já já A gente fica sabendo Os últimos dois finalistas Pra encarar A outra galera lá Entendeu E mano Espero muito Que vocês estejam gostando Porque Dá um trabalhinho A gente fazer Essa copa Tá ligado Se vocês quiserem A gente pode fazer uma copa Uma outra copa Um pouco mais elaborada Também Um outro tipo de coisa E um está empurrando O outro ali Aí ó É porque O Cod É porque o Cod Já estava Aí o Cod Tem uma barca gigante Vem mais pro lado Aqui Pro Cod Entrando no seu lugar É Ó Vê aí como é que tá Faz aí acontecer Aí Aí Isso Pode sair Cod O Cod Eu acho que É um carro muito bonito O carro do Cod Só que eu acho que Ele pegou um carro Muito grande O que você acha Meus comentaristas Gustavo Guinho Meio plaqueta É Pegou Banheirona Banheira Do caramba Eu não sei Como é que ele vai Conseguir Encarcer No carro ali Não Mas Entendeu Complicado Vamos lá É Pipoca Gamer Versus Alask Gamer Vai lá Pipoca Fica à vontade Meu querido Ele tá aqui De Skyline 2000 GTR Acho que é um dos primeiros Que saiu Não é não É um Datsun É um Datsun É um Datsun É um Datsun Não parece É porque ele tá com essa pintura Cossinho Cornão E você fica meio sabendo Meio sem saber o que é A frente é igualzinho É igualzinho Pois é É um Datsun Caramba Opa Opa Bateu na árvore Deu PT Deu PT Pipoca Pode entrar Pode entrar Pode entrar aí Entra aí Alask Se você fazer o feijão com arroz Escuta Só não vai pro lago É Só não vai pro lago Se você fazer o feijão com arroz Você já leva Irmão É poucas ideias Vai lá Pode ir É E não pode rozar Porque rozar é que Sério Pra desclassificação direta também Direta também Roda Roda Você tá fazendo aqui Como é que chama Quando o cara faz sozinho Sem concorrência Eu esqueci o nome No drift Dabrota Dabrota Fala assim não Não Dabrota Não é Eu esqueci o nome Eu esqueci o nome Aí pronto É o feijão com arroz Não É o feijão com arroz dele Não bateu em nada Beleza Alask BR Alask BR Vai lá Alask Você tá classificado Pra terceira etapa Do campeonato Ah lá Tão fazendo até zerinho Agora Isso Humilha mesmo Humilha mesmo Essa Essa foi hilária Vamos lá Plaqueta Versus Codebrito Pode começar aí Plaqueta Fica à vontade Ou um oito Ou duas voltas Você que escolhe O importante é Estacionar com segurança Aí você fala No drift Escolheu fazer o oito Escolheu fazer o oito Que é moleque piranha Rapaz Eita nóis Eita nóis Agora é estacionada Oi Passou um É bateu Não bateu Ele encostou pra mim Pra mim ele encostou Ele chegou Eu não botei pra mim É o para-choque É o para-choque Deu uma remendada Quebrou um farol Beleza Deixa aí Pra mim tá zero Mas tudo bem É pra mim Deu uma batidinha Mas vamos lá Seja que Deus quiser Vamos ver o do Kod Kod Puta que pariu Na minha sogra Ó Eita Ó mano Mas angulou bonitinho Oi 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 Véi Bateu Olha Cod 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 Desclassificado Então galera Temos Cinco Finalestas Aqui ó Temos aqui Arthur Gamer Luiz Sniper FRT Guima Alask VR E o nosso amigo Plaqueta Na terceira etapa Do nosso Copa Estaciona Drift Vejo vocês No terceiro E último episódio Espero muito Que vocês estejam gostando Não esquece De deixar o like Se inscrever no canal Pra não perder Nada do conteúdo Microsoft Beleza A gente vai ficando nessa Um forte abraço Pra vocês Te vejo Na terceira etapa Valeu